Ok, o primeiro turno já foi, não é? Em algumas capitais a definição está clara e conforme projeções na capital do Rio de Janeiro o ex-prefeito, foi duas vezes prefeito da capital, Eduardo Paes, segundo turno, com liderança o atual prefeito Marcelo Crivella, segundo turno e algumas capitais do país a definição também em primeiro turno caso de Florianópolis, caso de Curitiba, caso de Belo Horizonte no estado do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, primeiro turno resolveu Caxias, reelegeu Washington Reis e muitas definições do estado O que resta dizer? O processo de votação é apenas um detalhe em todo o processo de cidadania, de democracia Temos que continuar agora atentos, tentar escolher o melhor candidato do segundo turno onde ainda houver eleição e acompanhar É fácil? Não é fácil, ninguém disse que seria Democracia é trabalhar todo dia para a gente conquistar o direito de ser cidadão, cidadã livre, com civilidade e progresso Não é fácil E votar é só um detalhe no processo democrático Democrático